Música Bom dia, bom dia meus amores e minhas namoras Como estão vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus O palco do momento hoje é Barra Velha Eu tô aqui na Transbem Transportes E agora nós estamos indo ali, eu e meu amigo Jorge Nós estamos indo ali fazer a troca das caixas de cozinha Tô tirando do Frota 910 Trazendo aqui pro 1210 1210 Até eu me acostumar com a Frota agora, tô acostumada com a 910 Ele tá vindo ali gente, ó Vou mostrar pra vocês lá ele, ó Tá vindo ali o colega É ele que vai lá levar pra gente tirar as caixas E aí no decorrer lá da desmontagem, lá da montagem dessa daqui Eu vou mostrando pra vocês Eu tô na correria aí gente Hoje o dia vai ser bem longo Eu até já fiquei na casa da minha amiga ontem Pra não ter que ir até Joinville e voltar, né? Um beijo Maura Grandioso pra ti E eu fiz pernoite lá Pra poder ir fazer essa correria hoje cedo Então é isso gente No decorrer do dia aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo Curtam, compartilhem, deixem comentário, deixem like E também eu quero mostrar assim o tourzinho aqui por dentro Como que ficou E conforme a gente vai fazendo as coisas Vai arrumando, vai trocando estofamento Vai fazendo as outras coisas Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom pessoal? Um grande beijo a todos vocês E até daqui a pouco 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 Buenos dias E vou fazer aqui pra poder sair E até daqui a pouco Bom dia Então agora nós vamos Vamos dar uma olhadinha aqui E aí 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 Vamos lá. Meu Deus, o do que é, meu Pai amado, que eu já não vi. Acho que é lá na frente. É ali, gente, ó. Carrocerias Maranata. Vamos segurar aqui no meio da pista, né? Ai, que maravilha. E aí, fez filmagem pra mim. Ele correu lá. E aí, vai filmar pra mim. Olha que querida. Ai, gente, aqui é estreitinha a passagem. Olha aí. Dá um pouco de medo de passar aqui. Vou baixar o círculo. Sinceramente, nunca tem medo de passar aqui. É bem estreita, né? Passa, mas a gente tem o que ter medo. Nossa, que apertado que é. Dá muito medo de passar ali, gente. Tira uma fina dos lados ali, dos baús. Olha só, aqui é bem lotado de caminhão, mas bem lotado mesmo. Deixa ele manobrar ali. Tá manobrando ali o meu amigo Jorge. Cuidado só pra mim não raspar ele em lugar nenhum, né? Faça o filho dentro, né? Faça o filho dentro, né? Ai, que medo, guri. Ai, que medo, guri. Estou bom. Alinhar, né? Jogar um pouquinho pra lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, cheguei aqui no Maranata, agora eu vou ali com o meu amigo Jorge fazer a frente, tá? Daqui a pouco eu volto aí pra falar mais um pouco com vocês Então pessoal, a gente chegou aqui no Maranata agora e vamos fazer a troca das carretas Mas segundo o nosso amigo lá, disse que talvez vai demorar o dia inteiro e se terminar hoje Mas eu e o Jorge, nós não estamos com pressa, né? Não, não é um pouco, né? A pressa é que menos temos, né? Nós estamos de boa na lagoa aqui Fazendo um bom trabalho e não pode ter pressa, né? É verdade Ele veio me ajudar, gente Eu conversei com ele, né? Ele se prontificou na hora pra vir aqui me ajudar E eu fiquei muito feliz porque eu sei que ele é um guri muito bom Que gosta da gente, né, Jorge? Gosta da gente Então ninguém melhor pra vir me ajudar aqui hoje, né? E aí estamos aí com as duas carretonas aí Jorge também é motora qualificada aqui da casa Tá com nós quanto tempo? Eu tô ali seis meses Tá seis meses aqui Logo já tá na carreta aí, fazendo bonito também na 116 Nas 153 E por aí vai, né? Nas rodovias do nosso Brasil Manda um recado aqui pros meus amigos, Jorge E aí, galera, tudo bom? Vamos seguir a Jaque aí Que é uma mulher de respeito aí, ó Tudo de bom pra ela Obrigada, meu querido É nóis É nóis Sempre juntos Então tá ali, gente Ó, os baús O meu tá aqui A minha nova casinha de lata Cor de rosa E o do Jorge tá aqui Já vou profetizar a benção Pra que dê tudo certinho E aqui é o Maranata, gente Eu tô sem meu pau de selfie Tô filmando assim Aqui é onde que a gente vai fazer a troca das carreiras Das caixas Vamos tirar as duas que tão ali Vamos lá, mano Vamos lá Vamos tirar as duas Já tamo aí, ó Uniformizado já Vamos tirar aquelas duas ali Vamos tirar essas duas aqui E vamos passar pra outra E vamos tirar as minhas daí, gente Pra combinar com o conjunto E vamos jogar pra cá Vai ficar bem top Aí, ó No decorrer do dia aí A gente vai mostrando pra vocês Como é que vai ficando tudo aqui Tá bom, pessoal? Um beijo E até daqui a pouquinho Então o Jorge tá vindo agora, gente Pra cá Ele vai encostar aqui Ele vai encostar aqui agora, gente Pra trocar as caixas Os homens já estão ali Apostos Bom dia Dá uma olhadinha ali pra mim Não, não Pode deixar não Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Não vai desengatar, hein? Não. Tive que dar um bolé ali que o menino não pode aparecer. Ai, tá chegando lá. Tá bom, ótimo. Aqui. Vamos lá filmar um rosinha agora. Um rosinha. As duas belezuras aí. Vamos trocar, né? Só trabalho dá, mas depois é só sucesso. É, vai combinar com a rosinha, com o Pink Floyd. Então, pessoal, olha aqui, ó. Já tiraram as caixas do 1212 aqui. 1210. Ó, as caixas estão aqui no chão. E agora vamos lá no meu olhar. Como é que tá lá também. Tá ali, ó. O menino tá tirando também. As coisas estão tudo aqui fora. E agora vamos lá no chão. E agora vamos lá no chão. Tá ali também. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau